Fala, galera! Eu sou o Júnior Nanete. E eu sou o Will. Nós somos do canal Looping Infinito. E a Clara convidou a gente pra falar com vocês sobre o iPhone 11 Pro Max. E o tema do vídeo de hoje são games. Eu tô, inclusive, jogando aqui, olha lá. Eu adoro games, cara. Mas todo mundo sabe que pra jogar, pra você jogar, tem que ter o quê? Processador. Tem que ser poderoso o processador. E esse cara aqui, o iPhone 11 Pro Max, tem um processador de respeito. É o A13 Bionic, que tem alto desempenho, não trava e roda o jogo liso. Pois é. E não só é importante não travar no smartphone, quanto a conexão. E a Claro tem a internet mais rápida do Brasil. Então não só o jogo não trava, como você consegue baixar ele muito rápido. E olha só, a Claro também tem uma parceria com o Facebook Game. Pra você ver aquele gameplay frenético que você gosta, os melhores da internet. E parceria com a Claro. No Claro Pós, você vai poder assistir aquelas partidas lá, com alta velocidade, né? E também aonde você estiver, porque a Claro tem a maior cobertura do 4.5G do Brasil. Então se você gostou das dicas de games no iPhone 11 Pro Max, vem aqui pra Claro pra conhecer o aparelho. E também saber o que a Claro vai poder fazer pra você, pra turbinar a sua experiência. Valeu, galera. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.